Oi, eu sou o Po Baby. Eu sou o Tio Ted. E eu sou a Mia. E eu não sei se vocês estão ouvindo, mas hoje é um dia muito difícil para a família viver. Você quer falar o porquê, filha? Eu tô aqui para não chorar. Olha, tá simplesmente um desastre a nossa casa. A gente literalmente tá sendo expulso da nossa própria casa. De novo. Porque tá sem condições de morar aqui. É questão de falha de obra, erro estrutural da casa. Eu vou calmar, eu vou mostrar. Basamento, é... Assim, tá... Surreal, a gente tá consertando tudo, né? Tudo sendo consertado, mas não tem como viver na casa. Não tem como, a gente tá sendo despejado da nossa própria casa. Sim. Surreal. Estamos indo embora. A gente ia fazer um vídeo, né? Mostrando como a gente tá morando aqui. Porque a gente teve que se mudar correndo. A casa atrasou, muitos problemas. Então, assim... Era assim, né? Esse é o nosso closet. Olha que minhas roupas estão assim, né? Incrível. Mas isso tava dando esperado, né? Não, isso a gente tava... Beleza. A gente tá, né? A gente tá tendo que se mudar as preces. A gente vai improvisar. Isso não é problema. Não é isso que tá fazendo sair da casa. Até porque a casa atrasou e tudo teve que atrasar. Então, assim, já é um problema, né? O problema que tá fazendo a gente sair da casa é isso aqui, ó. O barulho ali. O barulho. E isso que vocês vão ver agora é o... Assim, é um grão de areia numa gigantesca praia. É aquele buraco da parede com vazamento. Gente, olha isso. Teve que quebrar porque começou a vazar a casa. A casa, até o presente momento, a gente se mudou... Não tem duas semanas, eu acho, né? A gente tem umas três. A gente tá perto do mês. Três? É. Não, quando a casa vieram, a gente não tinha se mudado ainda. É até umas três semanas no marketing, tá? A gente se mudou tem umas três semanas. Até agora, seis vazamentos na casa. Tá quebrando assim. Não tem um incômodo na casa que não esteja quebado. Na verdade, não era toda a casa. O nosso quarto aqui, o quartinho da Mia... Que não tá no nosso closet. É o único lugar da casa onde não tinha quebrado nada. E beleza, a gente montou o setup da... Eu ia trabalhar aqui, ó. Ia trabalhar. A gente tá dormindo aqui, a nossa televisão tá aqui. Ah, a vistinha tá bonita, entendeu? A gente deu uma... Tá na gambiarra, mas tá na gambiarra, ok. A gente tava se virando bem. Só que começou um vazamento bem embaixo do nosso banheiro. Quebrou o gesso, a água escorreu pra baixo. E o que acontece? Os drenos do ar-condicionado estão simplesmente soltos dentro da nossa infraestrutura da nossa casa. Então o que acontece? O uso do ar-condicionado, tá fazendo muito calor aqui hoje, tá frio. Mas nos últimos dias tava muito quente, a gente usando o ar-condicionado. Quando a gente vai ver, tá estragando todo o jeito da nossa casa. Vazando tudo. Vazando tudo. Então o que a gente vai ter que fazer? Quebrar tudo aqui agora. Essa parede aqui. Ó lá, o ar-condicionado vai quebrar, 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 quebrar. E a ligação dos dois tubos de ar-condicionado que passam aqui em cima, porque aqui tem um ar-condicionado também. Então a gente vai ter que quebrar toda essa parede. Vai ter que quebrar isso daqui, quebrar o piso, ou seja, nosso banheiro não vai poder utilizar, o nosso quarto não vai poder utilizar, porque vai fazer sujeira, vai estragar os computadores, televisão, cama. Então a gente tá indo embora da casa porque não tem onde dormir, não tem onde usar o banheiro, não tem nada na casa. Minha mãe tá aqui, a gente tá rindo pra não chorar mesmo, porque ó, além da barulheira, né? Eu vim aqui pegar a minha pra dar uma voltinha de carrinho pro condomínio, porque acho que é o que resta pra não ficar escutando esse... Então vai, leva, dá pra vovó, vai pra vovó. Vamos passear, aproveitar que tá um solzinho gostoso. Tchau, filha! Mas bota uma meia nela, mãe, tá no carrinho. Então assim, basicamente, resumindo, tá gente? A gente tem advogada, a gente tem contrato, não é como se isso tá acontecendo porque a gente não tem um contrato, tudo certo em relação a isso. Só que aí começaram a acontecer os problemas, né? A casa já atrasou, então assim, atrasou todos os nossos móveis, atrasou tudo, começou a virar uma bola de neve. A gente falou, olha, vamos nos mudar na casa do jeito que tá mesmo, que nem a gente falou no último vídeo. Vamos mudar do jeito que tá, porque a gente vai resolvendo as coisas enquanto estiver na casa. Só que as coisas eram o quê? O máximo de obra que ia acontecer era o banheiro, né? Que a gente fez um banheiro lá no escritório do Tio Ted. Porque a gente tava super ciente, o banheiro era uma parte isolada da casa, então não ia ter problema. Só que aí começaram a acontecer os vazamentos. Primeiro foi na cozinha. Primeiro foi na cozinha, vou mostrar pra vocês. Primeiro foi na cozinha, teve até uma lavanderia. Assim, o único lugar que não teve nada era nosso quarto e a dispensa. E a dispensa, né? Que não serve pra nada, né? Não, mas a dispensa tem problema também, porque a luz da dispensa tá... A luz tá piscando. Assim, esse... Provavelmente tá dando curto em cima aqui, porque começou a piscar as luzes. Porque tá vazando água. Então, gente, é isso. Tipo assim, não tem mais como a gente morar na casa. A gente tá saindo da casa que a gente acabou de comprar, a casa nova. E assim, não foi barata a casa. Não foi barata a casa, não. Foi anos e anos e anos de muito trabalho. Nossa, dinheiro investido nessa casa. A gente tá rindo pra não chorar mesmo, porque chorar não vai adiantar essa altura do campeonato. A gente tá com um bebê pequeno, né? A Mia vai fazer seis meses agora, então... A gente já vai começar a se alimentar agora. É. A gente não vai nem conseguir fazer na nossa própria casa. Não, é. Não vamos conseguir. O máximo que a gente ia querer fazer é dar a primeira comidinha dela na nossa casa. Prometo que não vai conseguir fazer isso. Não vamos conseguir fazer isso na nossa casa. A gente... Não sei. A gente vai alugar algum outro lugar. A gente vai pra um hotel. A gente vai ver o que fazer ainda, porque não tem condições de eles quebrarem o nosso quarto com a gente estando aqui. Eu tô com uma bebê... Era o único lugar que a Mia conseguia. A gente conseguia botar lá pra dormir. Mesmo com todo esse barulho, ó. A gente vai ainda botar... Colocar uma pecinha aqui. Ali a gente ainda conseguia... Tava conseguindo. Tava bem caótico, mas a gente tava conseguindo, né? Pra poder resolver as coisas da casa. A gente vai pra outro lugar, mas a gente vai ter que ficar vindo aqui toda hora. Nossas coisas estão aqui. Nossos pertences estão aqui. Tem um monte de gente entrando e saindo da nossa casa. Enfim, gente. A gente sabe que vai resolver, mas a gente queria gravar esse vídeo pra mostrar pra vocês. Porque a gente não vai estar fazendo nada na casa. Eu não consigo fazer live, né? Enquanto a gente vai nessa situação caótica. Por isso que eu não estou fazendo live, né? Quem vai ter que resolver a justiça, né, gente? Porque já passou de todos os limites aceitáveis. Ó, hoje tivemos que botar a nossa mesa. Mesa novinha, tá, gente? Que eu acabei de comprar. Carérrimo, por sinal. Tivemos que tirar lá da outra sala, né? Da área de jantar. E botar nessa sala aqui, que é uma sala de TV. Tá improvisada ainda, né? Mas tivemos que botar aqui, porque senão ia estragar a nossa mesa nova. E eu já vou ter que mandar a loja vir buscar, porque não vai ter condições de deixar essa mesa aqui. Aqui onde minha mãe tá também, né? A gente conseguiu montar um quarto. Tava todo mundo se virando. Botamos araras ali enquanto não tem os armários. Mas olha aqui, quebrando aqui a situação que tá. Isso aqui, olha aqui, molhado. Isso aqui é molhado, tá, gente? Dentro da porta aqui, onde vai a porta. Ainda bem que não tem a porta, né? Ainda porque... Ainda bem que não tem a porta e os móveis. Porque imagina se tivesse a porta e os móveis. Sim, ia ter estragado tudo. Ia ter estragado tudo, gente. Coisa nova. Júpiter tá aqui, ó. Perguntaram do Júpiter. Eu não posso nem deixar o Júpiter no terrário dele, porque, né? Tão fazendo coisa lá embaixo, então tá cheio de pó. Então eu botei ele nessa caixinha provisória. Aqui a luz, porque tá frio. Eu tive que aquecer ele aqui, deixar no único canto que não tá rolando nada por enquanto, né? Porque já rolou ali. E agora eu vou mostrar pra vocês o andar de baixo. Pelo menos temos a vista do lado. Ah, é. Temos uma vista bonita aqui. Aqui também não vai ter mais, porque estamos aí daqui. Ó, aqui é a parte do banheiro que eu falei. Tudo certo, porque é uma parte isolada. Eles tão fazendo a obra pro lado de lá, então não tá influenciando a nossa vida pro lado de cá, né? Sim, essa obra aqui foi assim, é impecável. Impecável. O lado de lá, são outras pessoas que tão fazendo. É, outra equipe, outra empresa. Então assim, não incomodou de nada, isolaram tudo, botaram o laço dela. É, quando estavam construindo, porque aqui não tinha parede, né? Então até aqui tá tudo certo. Aqui ó, gente, a nossa mesa tava aqui. Então olha, vocês conseguem ver o chão, dito que tá, né? O negócio aqui a gente teve que pedir pra colocar, porque tava caindo todo o concreto no nosso chão. Porque eles tão quebrando tudo pra descobrir qual é o problema ali. Mostra trabalhando ali, ó. Aqui era bem onde teria o nosso sofá da sala, mas a gente não consegue trazer o sofá pra cá, porque olha a situação que tá rolando aqui. Perrengue, gente, muito perrengue. Chegando a nossa lavanderia aqui, ó, já tem os furos ali, tá vendo? Que tá tudo meio nebuloso, é porque vazou água aí, ó. Aqui foi sorte que a gente viu, a gente viu o cego, que se não tivesse visto ia fazer a mesma coisa. Ia fazer bolha, e aí ia romper todo o gesso. Então a gente conseguiu ver rápido, fez os furinhos, a água saiu, e não fez algo pior. Mas aqui também, ó, vazou tudo. Vazou toda essa, essa coluna da, essa parte de cima aqui, encostada no... É, dá pra ver a diferença aqui de couro aqui, ó. Tava tudo molhado. Aqui também, ó, vazou aqui, que era onde tava a nossa geladeira. Foi o primeiro vazamento. Vazou aqui, aí pra consertar, que aqui era o cano do ar-condicionado, né? Tan-tan-tan-tan-tan, furar ali, quebrar os lados da churrasqueira, isso aqui, ó. Pra passar o cano pra fora. Vazou também dentro da churrasqueira. Aqui essa parte aqui. A parte aqui, tudo molhado, ó, isso aqui. Tinha vazado tudo, já consertaram. Nosso móvel tá aqui, ó, esperando. Esperando. Nosso móvel lindo, verdinho, embalado, esperando, porque a gente não tem como colocar na situação que tá. Tô mostrando, gente, pra deixar registrado, pra vocês entenderem o perrengue. Que, assim, não é pouco perrengue pra uma casa, né? Nesse padrão que a gente comprou e... É isso, a gente foi sorteado, porque não é possível, cara. Temos muita sorte. Não é possível, muita sorte, porque não é possível. Eu acho, assim, uma teoria, é que tudo que ela fez de cristal na RP, tudo que ela... Todas as pessoas que ela destruiu na RP, elas se juntaram, assim, com a energia, mandaram pra vida real. Elas não sabem separar a RP da vida real, mano. Separa o bagulho, mano. Viu, gente? Olha, eu vou até aqui tomar um banho. O que que faz pra tomar banho de sal grosso? Não sei, porque o perrengue é real. E olha que lindo acabamento que tem aqui do ar-condicionado. Esse cano aqui, que eles... Quando você liga o ar, sai água, né? Ar-condicionado, sai água. Eles deixaram solto dentro do gesso, no meio da cozinha, tá? O nível, pra vocês entenderem. Aí tem que fazer isso aqui, tá? Essa coisa linda, que vai ter que arrumar isso aqui, porque... Né? Ah, é lindo isso. Aí aqui, ó, na nossa parte da entrada de serviço aqui, nosso piso até quebrou aqui, porque fizeram, sei lá, que jeito que fizeram isso aqui. Quebrou o piso aqui também. Aí eu vou mostrar pra vocês a nossa cereja do bolo. Que a gente já tinha analisado, mas a gente realmente se deu conta quando a gente se mudou pra casa. Que é a nossa bela garagem de três carros, que não cabe carro nenhum. Por que que o nosso carro tá do lado de fora da garagem, amor? É porque a minha caminhonete... Eu quase caí ainda. Uma caminhonete... Um SUV... Que é alta. Não entra na garagem, gente. Ela arranha. Aqui, porque, olha... Eu vou fazer assim, ó. Deixa eu mostrar esse ângulo aqui. Olha aí o que fizeram na minha garagem. É uma pista de skate, velho. Eles querem que um SUV desça numa pista de skate. Olha aqui, tem que descer... Você descer a pé, tem que descer muito cuidado. Porque isso aqui é tão guinado, que não entra na minha caminhonete, gente. Ou seja, choveu, que em falta de tempo alto, teve tudo. Eu não consegui entrar com o meu carro na minha garagem. Os perrengues não param por aí. Tem vários outros, assim. Tem muitos. Mas até minha mãe já caiu nessa escada aqui, porque fizeram esse piso. Não é piso de rua também, quem fez a casa, né? A gente vai descobrindo as coisas, assim, conforme a gente vai morando. Tem que pensar a realidade. Provavelmente vão surgir novas coisas. Porque a gente não conseguiu testar tudo ainda. Por exemplo, as banheiras a gente não testou. Porque não tem pós. Não testamos ainda as banheiras. A gente não testou as banheiras. Então, assim, qual a chance da gente ligar a banheira e surgir um outro vazamento? É, cara... Alta. Muito alta. Mas vamos analisar o lado bom. Olha que dia lindo, maravilhoso. Top. Hoje tá bem friozinho, bem gostosinho. A gente acordou com os pastos tudo geado aqui, né? Tava. Bateu o geado aqui. Geado, tá tudo branquinho. Tá tudo branquinho os pastos aqui. Então, assim, é o lado bom. A gente também tem que ver o lado bom das coisas. A gente tá num condomínio muito bom. Só que, infelizmente, a gente tá passando por esses perrengues que provavelmente vão se resolver em breve. A gente vai conseguir resolver tudo. E é isso aí. Faz parte da vida. A gente vai se lembrar disso aí depois de alguns anos. Aí vamos dar risada. É, gente. É isso. A gente quis gravar de novo, né? Pra mostrar a situação que tá acontecendo. Por que eu não tô fazendo live? Não tô conseguindo trabalhar, né? Se o Ted também tá conseguindo, não conseguindo fazer nada. Hoje não vai ter que faltar no inglês e tudo. Provavelmente porque a situação aqui tá bem crítica. Mas a gente se mantém muito positivo, assim. Sorte é isso. Na verdade, até... Gente, eu juro. A gente tá tentando o máximo de positividade. Eu fui ontem na pediatra levar a Mia na pediatra. E está secando o meu leite. Provavelmente por conta de estresse. Então, assim, a gente tá tentando se manter positivo, né? Ai, mas tá difícil, gente. Tá tudo certo. Tá difícil, assim. Você gasta o dinheiro da sua vida que você ficou anos trabalhando. Pra comprar a casa, pra você ser feliz. Ter o seu sonho e fazer a casa do seu jeito. Móveis e tudo pra estar acontecendo isso. Então, assim, acompanha as próximas etapas. Vale a tudo certo. A gente sabe que vai. Mas, por enquanto, estamos nos dias de luta. Tá na luta. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês não tenham gostado, na verdade. Deixa o like. Manda força aí, mano. Porque é a única coisa que a gente tem esse momento. Beijo, gente. E até a próxima. Tchau. Tenas pós-créditos. Depois de toda a desgraça. Vamos dar uma voltinha. Curtir um pouco o condomínio. Que, por enquanto, é a única coisa que tá valendo a pena. Mia reflexiva. Ai, meu Deus. Como meus pais compraram uma casa com tanto problema. Se eu fosse adulta, eu tinha resolvido isso. Se eu fosse adulta, eu ia precisar de psiquiatra. Que nem o papai e a mamãe. Com certeza. Tchau. Tchau. Tchau.